Juventude e Rio Turvo se enfrentaram na noite desta segunda pela terceira rodada da Chave B. Ambas as equipes desclassificadas do campeonato. Com mais posse de bola, o Juventude abriu o placar aos dois minutos com Marcos Vinícius. Aos 22 minutos, mais um gol para o Juventude com Vinícius Batista. Rio Turvo apenas com chances de gols, mas não consegue levar vantagem. Fechando o primeiro tempo em dois para o Juventude e zero para o Rio Turvo. Apesar do Juventude estar fora das etapas finais, não veio para brincar. Marcando no segundo tempo, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez e onze gols. Já o adversário, o Rio Turvo, no segundo tempo, conseguiu fazer três gols, sendo dois de Weberte Amaral. Ficando 13 para o Juventude e três para o Rio Turvo. Nós estamos em um grupo muito difícil, não deu para classificar, mas jogamos hoje, fizemos um jogo bom, conseguimos um bom resultado, mas infelizmente não conseguimos passar adiante. A gente evoluiu bastante durante o campeonato e só tem que melhorar o grande problema do nosso time, que é desistir do jogo antes dele acabar. A gente fez um bom primeiro tempo, mas não voltou para o segundo. No segundo jogo da noite, valendo a terceira rodada pela Chave C, tivemos Campestre Futsal versus Guarani Walter Ward. Ambas as equipes já classificadas para as quartas de final. No primeiro tempo, o Campestre se saiu melhor e fechou o placar em três a dois, com gols de Thiago Lucas e dois de Lucas Leonardo. Do lado do Guarani, Guilherme Henrique fez um aos dez minutos e Marciano mais um aos dezessete minutos. Já no segundo tempo de jogo, o Guarani veio com mais vontade, marcando mais dois gols com Douglas e Guilherme Henrique. E o Campestre fez mais um com Clayson Felipe. Aos vinte e um minutos. Final de jogo. Quatro para o Guarani Walter Ward e quatro para o Campestre Futsal. Estava um jogo equilibrado, né? No primeiro tempo, a gente foi muito abaixo. Aí, conversei com o pessoal, o pessoal voltou com a pegada. O Guarani deu muito mole no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente reagimos, conseguimos buscar. Ah, meu, o Futsal é isso, né? Você está perdendo de um, dois gols. É muito rápido, dá para você buscar. O jogo foi mais um jogo treino para ambas as equipes, né? Estavam os dois classificados, só ia definir o primeiro colocado da chave, que na próxima fase não leva vantagem nenhuma, porque é sorteio. Mas foi um jogo muito válido. Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né? De novo, tomei empate, virada. Consegui empatar com o goleirinha. Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né? Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né? Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né? Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né? Apesar que eu estava ganhando o jogo todo, né?